CD Palio Cachorrão, volume 2, apoio Iago Móveis Planejados, com dados 992291948 Tocando, tocando, o que você gosta de ouvir Tá aqui no Mix Produções CD Palio Cachorrão CD Palio Cachorrão CD Palio Cachorrão CD Palio Cachorrão Tocando, o que você gosta de ouvir CD Palio Cachorrão CD Palio Cachorrão CD Palio Cachorrão CD Palio Cachorrão Volume 2 CD Palio Cachorrão 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 Música CD Palio Cachorrão, volume 2, apoio Iago Móveis Planejados, com dados 992-29-1948 Música 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 Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Minha cama dobrou de ator e eu sei você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Em saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta desgramada Volta Rita que eu perdoa pra casa Oh Rita, não me deixe Volta Rita que eu refiro a queixa Oh Rita, volta desgramada Volta Rita que eu perdoa pra casa Oh Rita, não me deixe Volta Rita que eu refiro a queixa CD Vale o Cachorrão, volume 2 Apoio Iago Móveis Planejados Com dados 99229-1948 Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Minha cama dobrou de ator e eu sei você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Em saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta desgramada Volta Rita que eu perdoa pra casa Oh Rita, não me deixe Volta Rita que eu refiro a queixa Oh Rita, volta desgramada Volta Rita que eu perdoa pra casa Oh Rita, não me deixe Volta Rita que eu refiro a queixa O CD mais polêmico do ano CD Vale o Cachorrão, volume 2 Draquino Mix Produções Mixando o melhor da cena eletrônica Não vou te obrigar A ficar aqui Tá ruim pra você E não tá bom pra mim Draquino Mix Produções O que é bom? O que é bom? Não pode parar Não pode parar CD Vale o Cachorrão, volume 2 Apoio, Iago Móveis Planejados Não vou te obrigar A ficar aqui Tá ruim pra você E não tá bom pra mim Já percebeu Que quando cê sorriu O motivo não é mais seu Que quando tô feliz É porque Deus te me venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida Vale o Cachorrão Have a good night Love you That's something for you Do a good night Yeah it's something for you It's something for your prettiest It's something for me It's something for you mehr Que eu sei lá Cantei amor Que eu sei lá Cantei amor CD Pálio Cachorrão Volume 2 Tocando O que você gosta de ouvir Não tem mais Amigo Casa e amor São duas coisas Que não servem frio Até ser eu E quando você sorriu Contigo não é mais eu E quando tô feliz É porque mesmo que me venceu Vou por essa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida Pálio Cachorrão Melhor é final Cada um por si Um pouco o final As vezes eu conheço e não o fim Melhor é final 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 Cadê amor São duas coisas Que não servem frio É movimento Traque no Mix Produções Mixando o melhor da cena eletrônica É movimento Traque no Mix Produções Mixando o melhor da cena eletrônica É movimento É a passione É a fusione Tra do corpo Tra música E rumores Que te movem Fazendo o jogo Dela Amor é Amor é É movimento É a passione É a fusione Tra do corpo Tra música E rumores Que te movem CD Vale o Cachorrão Volume 2 Apoio Apoio E agumóveis planejados Fazendo o jogo Dela Amor é É movimento É movimento róc É movimento É movimento É movimento O que é bom? O que é bom? Não pode parar, não pode parar CD Vale o Cachorrão, volume 2 Tocando o que você gosta de ouvir É o movimento, é a passione É a fusão entre dois corpos, entre a música e o humor que te move Fazendo o jogo do amor Amor é o movimento, é a passione É a fusão entre dois corpos, entre a música e o humor que te move Apoio Iago Móveis Planejados, com dados 99229-1948 Fazendo o jogo do amor, é o movimento Amor é o movimento, é o movimento, é o movimento CD Fale o Cachorrão 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 Aquele erro que eu cometi Desculpe se eu te vi chorar Minha intenção é só te ver sorrir Eu preciso sofrer pra parar de ser besta Queria te ver só de segunda a sexta Pra no final de semana Hoje tá perdido, desconta a time de chama Mais um idiota aqui Nunca tá contente com o que tem na mão Mas quando eu tive a fim Levou um pedaço no meu coração Fica sem você, minha filhoninha E comprar com o amo da minha vida é ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Fica sem você, minha filhoninha E comprar com o amo da minha vida é ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Apoio Iago Móveis Planejados Com dados 99229-1948 Será que dá pra consertar Aquele erro que eu cometi Desculpe se eu te vi chorar Minha intenção é só te ver sorrir Eu preciso sofrer pra parar de ser besta Queria te ver só de segunda a sexta Pra no final de semana Eu te dar perdido, desconta a time de chama Mais um idiota aqui Nunca tá contente com o que tem na mão Mas quando eu tive a partir Levou um pedaço no meu coração Fica sem você, minha filhoninha Fica sem você, minha filhoninha E comprar com o amo da minha vida é ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Fica sem você, minha filhoninha E comprar com o amo da minha vida é ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Fica sem você, minha filhoninha E comprar com o amo da minha vida é ganhar na loteria E perder tudo no outro dia Estamos de volta com o CD volume 2 CD Vale o Cachorrão Tocando Tocando O que você gosta de ouvir Comigo era só muvuca Com ele é só camarote O meu cartão só dava recusado Que o do homem é ilimitado Sou anda de cartão do amo E o meu é de dois mil e quatro Como é que eu vou bater de frente Com esse desgramado Ele pode te dar tudo O mundo inteiro aos seus pés Quem diz que você quer? Quem diz que você quer? Prefere estar comigo? Rondando de gonzinho Um dedo espetinho Eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar o seu amor Prefere estar comigo? Rondando de gonzinho Um dedo espetinho Eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar o seu amor Seu amor Oi, meu! O que você quer? O que você gosta de ouvir? Ele pode te dar tudo O mundo inteiro aos seus pés O mundo inteiro aos seus pés Quem diz que você quer? Quem diz que você quer? Prefere estar comigo? Prefere estar comigo? Rondando de gonzinho Um dedo espetinho Eu tenho meu valor Eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar o seu amor Seu amor Prefere estar comigo? Rondando de gonzinho Um dedo espetinho Eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar o seu amor Seu amor Seu amor Cê tá achando que vai ser meu amor? Não vai Não vai me esquecer, não Não vai me esquecer, não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração A morte que vai ser meu amor Cê não abasou A legenda que não falava de amor Seu amor É perigo moral CD Vale o Cachorrão Volume 2 Se não sou eu vai ser quem Amor Só você não percebeu que só tem eu E não sou eu, vai ser quem tu amou Só você não percebeu que só tem eu Volta meu amor de Deus Se não sou eu, vai ser quem Você não apagou a legenda aqui, palavra de amor Escuta seu coração, por favor Se não sou eu, vai ser quem tu amou Só você não percebeu que só tem eu E não sou eu, vai ser quem tu amou Só você não percebeu que só tem eu Volta meu amor de Deus Se não sou eu, vai ser quem E não sou eu, vai ser quem O CD mais polêmico do ano CD Palio Cachorrão, volume 2 Aqui o piseiro é garantido As duas estão apontando Que hoje só volto pra casa quando o sol chegar Eu nem queria beber E olha eu aqui no par Eu sei que o meu mapa astral Meu horoscopo cheio a bebê E saber por que eu sou assim É que eu sou cervejariã Não sou de aquário, bebo de oceano Os que é virgem, bebe pouco E os que é touro, bebe o dobro É que eu sou cervejariã Não sou de aquário, bebo de oceano Os que é virgem, bebe pouco E os que é touro, bebe o dobro É que eu sou cervejariã Cadê a mente nos cachaceiros? As duas estão apontando Que hoje só volto pra casa quando o sol chegar Eu nem queria beber E olha eu aqui no par Eu sei que o meu mapa astral Meu horoscopo cheio a bebê E saber por que eu sou assim É que eu sou cervejariã Não sou de aquário, bebo de oceano Os que é virgem, bebe pouco E os que é touro, bebe o dobro É que eu sou cervejariã Não sou de aquário, bebo de oceano Os que é virgem E os que é touro, bebe o dobro É que eu sou cervejariã Cadê o grite nos cachaceiros? Os que é touro, bebe o dobro É que eu sou cervejariã Os que é ringes que bebe pouco E os que é touro, bebe o dobro É que eu sou cervejariã É que eu sou cervejariã É que eu sou cervejariã Eu sou cervejariã Eu sou cervejariã É que eu sou cervejariã É que eu sou cervejariã É que eu sou cervejariã CD, palo, cachorrão Volume 2 Tocando O que você gosta de ouvir I don't know if it makes any difference But I always seem to act like this Now I just want it all to make sense But a broken heart is tough to fix Oh, I'm the one to bite If you stay around I will let you down I've been counting all the days Till you figure out I will let you down If you stay around I will let you down Till you figure out I will let you down Oh, I'm the one to bite Oh, I'm the one to bite If you stay around I will let you down I've been counting all the days Till you figure out I will let you down CD, palio, cachorrão Tocando Tocando O que você gosta de ouvir The emotions I'm dancing with my demons I'm hanging off the edge Strong clouds Back up beneath me Wears break above my head Headfirst hallucination I wanna fall right away now You tell me it's alright Tell me I'm forgiven tonight But nobody can save me now I'm holding up a light Chasing out the darkness inside Cause nobody can save me CD Palio Cachorrão Volume 2 Apoio Iago Móveis Planejados Com dados 992-29-1948 Get into this illusion For answers yet to come I chose a false solution But nobody proved me wrong No, head first hallucination I wanna fall wide awake Watch the ground giving way now You tell me it's alright You tell me I'm forgiven tonight But nobody can save me now I'm holding up a light Chasing out the darkness inside Cause nobody can save me Oh-oh-oh-oh-oh-oh O que é bom? O que é bom? Não pode parar Não pode parar Estamos de volta Com CD Volume 2 CD Palio Cachorrão Volume 2 Tocando O que você gosta de ouvir O que você gosta de ouvir O que você gosta de ouvir Suddenly you know where to be found They turn around And everything has changed Looking for a way to work it out I'm trying to find some peace To navigate The oak tree where I met you And the writing on the statue I still remember every word you said I'm not a soldier But I'm fighting Can you hear me through the silence? I don't give up Cause there won't be a day We'll meet again We'll meet again We'll meet again Everything we wanted Turned to gold As we chose the future on our side Never thought I'd do this on my own But now I wield the sword you left behind The oak tree where I met you And the writing on the statue I still remember every word you said I'm not a soldier But I'm fighting Can you hear me through the silence? I won't give up Cause there won't be a day We'll meet again 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 Obrigado.